Música Alô moçada bonita, nós somos a Calcinha Preta E queremos aqui parabenizar a Berimbau Notícias E toda a galera que veio hoje curtir esse grande evento Grande beijo, toda a família Calcinha Preta Valeu galera, tamo junto Por que vocês? São demais! Eu sou o repórter da Berimbau Notícias E agora o Daniel Dial vai cantar pra vocês o novo sucesso do Calcinha Preta O refrãozinho Dial, por favor A música da titia é E se titia a gente briga Sério fresco, vai Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Não quero te perder Show Calcinha Preta no Berimbau Notícias E aí gente linda! Fica feliz na mancha do Calcinha Preta no Sol E aí gente! Sejam bem-vindos! Assim, sejam bem-vindos! E aí gente meldora! E aí gente sejam bem-vindos! E aí gente sejam bem-vindos! E aí gente sejam bem-vindos! Go.